Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dina, que diga CRIAR Dina, que diga A quieres viver Dina, que diga A vamos ficar Oração se ela quer E eu não aguento eu moro Oração se ela quer E eu não aguento eu moro Ela quero viver A CIDADE NO BRASIL 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 Vem aqui Imbalú, Imbalú, Imbalú Revolve por Imbalú, Imbalú, Imbalú Revolve por Imbalú, Imbalú Um cuvelo, uma überza Era minha cidade antes que teve valor Obrigado empose É que Kumari, Kumari, Kumari Queremos pegar por Kumari Kumari, Kumari Vale, vamos caminhar Com alguém quer com builds Kumari, Kumari Kumari, Kumari Queremos pegar inriends Kumari, analogy L PO dos jogadores E aí movie E aí E aí E aí E aí E aí Oh, meu Deus. Música Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá